E se eu citar tudo na terra, tudo na terra Quantas vezes será que uma formiga consegue carregar? Como será que elas carregam tanta coisa? Não vou achar nem ver, que é pesada sim Só que eu consigo levar um monte É, mas olha o seu tamanho E olha o tamanho da formiguinha Ela é tão pequena, tão forte As formigas conseguem carregar coisas até maiores do que elas Como uma formiga tão pequena Consegue carregar uma folha tão grande Em pedaços gigantes de biscoitos Olha para descobrir como as formigas carregam coisas tão grandes Biscoito, chocolate, barulho, chocolatinho Pra ficar bem fortinho Não tem complicação Tudo é pouca formiga Tempo de rebolida, tudo é bom Mas como será que elas conseguem carregar isso tudo? Só que tem que vir em mim é que movemos as patinhas Mas nós somos fortes Temos esperteza Tem que vir a chave pra subir lá na mesa É que a gente toca o descorte Toda fruta é muito forte Toda fruta é muito forte Toda fruta é muito forte Biscoito, meu fonte, bala, bolo, chocolatinho Pra ficar bem curtinho Não tem complicação Tudo é bom pra fulmiga É fulmiga, é fulmiga, tudo é bom Se tivesse a força de uma fulmiga Poderia levantar um navio sozinho De uma mão só Como pode um navio tão pesado não afundar na água? Por que será que outras coisas afundam e outras frutuam? São tantas perguntas Veja os outros vídeos do nosso canal O show da Luna No Discovery Kids Tchau! Tchau! Tchau!